E você aí, seja bem-vindo a mais um vídeo de Legend of Runeterra aqui no canal, eu sou o Rafone E galera, para o vídeo de hoje, certo? Eu tô jogando o jogo, ainda tô aprendendo Tem gente que tá querendo que eu faça ranqueada já, mas mano, eu vi que eu vou ter que ainda ralar um pouquinho em off pra conseguir fazer ranqueada nesse jogo Ou eu posso tentar fazer e já ir perdendo, não tem problema também Vamos lá, nesse vídeo aqui, antes da gente começar a fazer as partidas Eu quero montar um deck, um novo deck de Ionia, tá? Porque eu percebi que esse meu deck de Ionia, assim como o meu deck de Piltover também, eles estão meio mal montados Então, eu vou montar um novo deck de Ionia e esse aqui depois eu vou em off, eu vou dar uma ajeitada nele Porém, eu vou montar um novo deck de Ionia Acho que tá um pouquinho alto aqui Então, vou montar um novo deck de Ionia Focado, cadê, ó, Ionia Novo deck de Ionia Focado em atordoar e retornar Os decks aqui, galera, a maioria dos decks aqui no No Legend of Uniterra, ele tem características Então, galera, a maioria dos decks tem características aqui no Legend of Uniterra Então, assim, do pouco que eu já joguei, eu já consigo saber um pouco das características da maioria Por exemplo, o deck de Ionia, a característica dele é Ele tem características baseadas nos campeões, né? Então, por exemplo, a Karma tem, cria vários feitiços Ela pode duplicar os feitiços, potencializar, então Tem uma característica de você reutilizar o feitiço duas vezes seguidas No caso que tenha Karma O Yasuo, ele comba com atordoar e retornar Então, o deck de Ionia tem uma característica forte pra você atordoar inimigo Você retornar o inimigo Tem o Shin, que tem a barreira Então, tem uma característica também de fornecer barreiras pro aliado Tem cartas e tal E o Zed tem Sombra Viva, né? Que cria o Efêmero Então, tem características de você transferir o Efêmero pra um inimigo Enfim, dar Efêmero pra todos os seguidores Tem muita coisa Assim como os outros decks também, né? O de Demacia tem muito de buffs, né? De você bufar o time, o aliado Curar o teu Nexus É... É... Você adicionar robusto, né? Às suas tropas Que é tipo uma armadurazinha que você dá pra sua tropa O de Freljord tem muito você congelar o inimigo, né? Você sempre congelando E o das Sombras tem muito sacrifício Que bufa o teu... O teu... As tuas cartas Você vai sacrificando uma pra bufar a outra Então, né? O de Piltro Brizal ainda... Ainda não peguei ainda bem ali Mas enfim, vamos lá Vamos montar um deck focado em atordoar e retornar E o que sobrar Depois eu coloco aleatório Ou vou ver o que eu vou fazer Então, vamos lá Eu só tenho um Iaço Então, o Iaço é o primeiro Só tenho um, né? Não tenho como comprar Porque eu só tenho 1485 de saldo E não tenho Coringa Então, só vai mesmo um Agora, vamos lá Tudo que for atordoar e retornar Eu vou colocar aqui Então, vamos lá Vamos lá Retorne um aliado Então, vem Retornou Tem mais um? Coloca Tem mais outro? Coloca também Coloca tudo Show Deixa eu ver o que mais aqui Que nós temos Esse aqui Esse aqui é muito bacana Carta de 2 de mana Bora ver aqui Quando você atordua Ou retorna uma unidade Eu ganho mais 2 Olha só Que carta maravilhosa Então, vamos colocar ela aqui também Pra dar uma bufadinha, né? Coloca duas Dá pra comprar mais uma Mas vamos com calma Vamos com calma Essa carta eu achei interessante Mas vamos deixar ela pro final Vamos pegar só as que tem Essas características De retornar e atordoar Primeiro, beleza? Para me pôr no jogo Retorne um aliado Retornar? Então vai Tem dois? Então vai Tem três? Vai? Vai Vamos lá, então vai Pronto Então aqui já tem três retorn Lembrando que o aço Ele evolui quando Quando atordua Ou retorna 5 vezes 5 unidades, beleza? Deixa eu ver o que mais aqui Atordoar e retornar Olha, esse aqui Tempestade de aço Atordua e um atacante Então vai Vai também Dá pra comprar mais um? Dá pra comprar mais um Mas eu vou segurar Vamos com calma Vou dar uma segurada aqui Opa, essa aqui também Monja solitária Elusivo Ao me invocar Retorne todos os outros aliados Então Vai retornar? Então cai dentro Tá retornando Tá entrando Eu não sei como é que vai ficar Isso aqui na hora Do confronto O cara jogando carta E eu retornando todo mundo Não sei como é que vai ficar Mas enfim Palma concursiva Atordoe um inimigo Então vai Atordoar? Cai dentro Tem dois? Então vai Ótimo Já tem 15 cartas aqui Deixa eu ver Mais aqui Aqui, retorne uma unidade Vai Vai Essa carta Esse feitiço é muito bom Coloca os três Coloca os três Pode Pode Coloca sem pena Se ficar ruim depois Eu mudo Quando eu for jogar Eu vou saber se vai ficar ruim ou não O que mais que tem de atordoar E retornar? O irmão do Yasu O irmão do Yasu Ele atordoa dois inimigos Então Vai lá cara Vai que atua Eu só tenho um Dá pra comprar outro? Dá pra comprar Será que eu compro? Eu vou comprar né mano Que é atordoar E essa carta Ela é muito boa Então vale Vamos lá Aí coloca mais um E a última carta épica Mina dos Mina Pés ligeiro Ela retorna Três inimigos Essa carta é um belo De um trunfo De um trunfo No final do jogo Então coloca também Ah eu tenho três cartas dela? Então coloca as três Pronto Tá aí Fechou Então aqui tá full Retornar e atordoar Vinte e três cartas E um campeão E ainda dá pra colocar mais Então agora a gente vai colocar mais Vamos voltar lá Vamos voltar aqui no começo Vamos ver Vamos ver o que eu vou colocar aqui agora Eu vou colocar A karma A karma é importante Vou colocar ela Eu tenho duas karma né Vou colocar as duas karma Vai Eu vou colocar Deixa eu ver Esse feitiço de curar Eu vou colocar Esse aqui Demônio da sombra efêmero Que ele é um de custo Muito bom ele no início Colocar dois dele Vou colocar esse feitiço também Cosseda Um de ataque Zero defesa E ataque rápido A um aliado Galera eu descobri O que é esse ataque rápido Ao atacar Golpeia antes do bloqueador Mas tem outra coisa também Quando tem esse ataque rápido Em qualquer carta A carta fica com aqueles raios Tá ligado Então isso aqui Que é o ataque rápido Inclusive dá pra fazer Vários aqui Que eu tenho Coringa verde Mas será que eu faço? Dá pra fazer Dois aqui Pronto Dois tá bom Show de bola Então vamos colocar aqui Tá bom Dois tá bom Eu gostei Cadê Cadê uma carta Eu fiquei curioso Pra essa daqui Golpear Reduza o custo Reduza em um O custo Da unidade mais cara Na sua mão Pode ser interessante Esse carinha aqui É uma carta Que faz algo simples Mas que pode fazer A diferença Então vou colocar Um desse aqui Beleza Elusivo Talvez eu faça Um monte Um deck De ônibus Só com elusivo Não vai ser agora O que mais que eu vou fazer Dá barreira Esse feitiço da barreira É muito bom Dei barreira A um aliado Na mão E compre uma carta Esse feitiço Eu vou até Eu tenho quantos dele Só tenho um ou dois Eu tenho dois Vou colocar os dois aqui Pronto Deixa eu ver O que mais aqui O que eu vou pegar Esse aqui Comba com o Zed Esse aqui Eu não sei se eu vou colocar O Zed no meu deck Ainda tem Dá pra colocar Mais sete cartas Vamos com calma Vamos com calma Esse aqui eu vou colocar Esse feitiço É essencial Empeça um feitiço Rápido Esse feitiço aqui Ele tem que ter No deck de ônibus Então vou colocar Dois desses Só dois Só dois Esse aqui também É muito bom Como vai ter a karma Tem que ter os feitiços Conselho da barreira E roubo de vida A um aliado Nessa rodada Eu vou colocar Vou colocar só um desse Vou colocar uma protetora Adornada Adornada É isso Colocar Então coloca Colocar duas dessas Vou colocar um feitiço Vou colocar um feitiço desse Invoca duas copias Idêntica a um aliado E elas são efêmeras Então vou colocar um feitiço desse Só falta mais uma carta Qual que vai ser a última? Eu vou colocar um feitiço da karma Porque cura e tal Vou ter a karma Não vai dar pra fazer Completo né galera Não dá pra colocar todo mundo Vamos lá Coloquei Pronto Então tá aí Eu nem coloquei o Zerg Nem o Shin É mas É o foco do deck O foco do deck É a Tordói retornar Então Vamos lá Vamos ver se vai dar bom isso aí O cara tem a Jinx E a E o Trash Beleza Esse aqui tá bom Esse aqui tá bom Vamos lá Vamos ver Vamos ver Vamos ver como é que vai ser isso aí Mas também quando eu pegar o Yasun Vai ser Na hora Ele vai sair batendo todo mundo Ok Os cogumelos Cogumelos Ah tá Piltover né Ele tem o Timo Ele nem tem o Timo Ixi O deck desse cara já tá quebrado O cara tem os cogumelos Mas não tem o Timo É pode ser que a Judy É pode ser que a Judy né Mas Vamos lá Vamos lá Eu vou Vou usar Deixa eu ver Deixa eu pensar com calma aqui Eu vou usar o Ephemeral Vai Vou usar o Demônio Ephemeral Quatro de dano aí Deixa comigo Só vai Eu faço isso Retorno um aliado Consigo aonde atacar É Se ele defender Ele perde a carta Apesar que eu vou perder A minha também né Ah acho que eu fiz besteira Porque o Ephemeral Depois que ele ataca Ele desaparece Então De um jeito de oito Eu ia perder Ah Merda Não era pra ter feito isso É Fiz besteira Não pensei direito É Gastei um feitiço Feitiço à toa Mas feitiço é um de custo Só de mana Então Tá tranquilo Colocar aqui a mina Não se engane com a minha caldinha Não se engane com a minha caldinha Beleza 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 Vamos atacar? Vamos Vai enfrentar alguém da sua velocidade Cara não tem ninguém pra defender Tá bom Tá bom né Muito bem Muito bem Ao invocar um aliado Com um de custo De dois mais dois a ele Beleza Então eu vou fazer isso aqui Hora de a gente começar A combar as coisas Aqui Apesar que Não 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 Usa isso agora não Usa depois Na próxima rodada Apesar que Na próxima rodada É bom guardar mana Não usa agora Usa agora Que vai buffar ele aqui Guardar não Ter mana Porque se deixar pra usar Na próxima rodada E agora De quem é a vantagem Olha lá mano Ela ganhou dois de ataque Tá três três Ela agora E toda vez que o ator do ar Ao retornar Ela ganha mais dois de ataque Olha que louco Ou seja Se eu usar essa coisa aqui Pra retornar esse cara aqui Ela vai ganhar mais dois de ataque Insano né Quer ver? Olha só Ok Bora ver Ela vai ficando buffada É a nossa chance Olha lá Olha lá Quebrado Tô vendo Quebrado no sentido Que tá bom o negócio Ai Ah nossa O cara ele volta Em forma de feitiço Que legal Cara Nossa Então tipo Fica um combo Muito poderoso Mano Que louco Então eu vou atordoar E aí ela vai ganhar mais dois de ataque Nossa Quebrado hein Tô meio quebrado Muito bom hein Até agora tá Tá legal O deck aí Ih cara O que que ele vai fazer Drene quatro de um aliado Pra quê Entendi Eu acho que esse cara tá aprendendo a jogar Eu acho Ih tô aliás aí E o Yas tá só evoluindo Olha que legal Eu vou jogar o Yas Será que eu jogo o Yas? Eu vou jogar o Yas Vamos lá Joga o Yas Siga o vento Mas fique atento Eu me lembro de quem você era Joga Abata um aliado Depois eu ressuscite Ah Isso aqui dá pra ele fazer Com aquelas cartas de sacrifício Sabe Tipo Quando a carta morre Ela faz alguma coisa Só que ele fez com essa carta Esse cara tá aprendendo Ele não Não sabe jogar direito Pior que as cartas dele tão boas Tá complicado de eu atacar A não ser que eu faça o seguinte Faça isso Beleza Opa Olha quem veio Eita Olha Cogumelo Eita Cogumelo Fazendo Bom Os meus feitiços de atordoar E retornar Acabaram Então agora Eu tenho que jogar Com o que eu tenho aqui Não preciso curar meu nexo Se ele usar algum feitiço Que vai prejudicar Uma dessas cartas Eu posso impedir E Isso aqui Não adianta usar agora Essa Esse feitiço de criar um efêmero Só vale a pena Quando você for atacar Ou você precisar defender Estiver em apuros Aí você usa Então Basicamente Não vou fazer nada Nessa rodada Ó Feitiço Ah mas é súbito Súbito não tem como Eu impedir Escolha seu veneno Reveu de sempre Não vou fazer nada Eu não tenho o que fazer não Passar Funciona Ou quase Reduzivo Reduzivo Mas não é de Ionia Ah não é Piu-Tobre Desse cara Tá Piu-Tobre Não é Ionia Não Olha aí ó Essa carta aqui Que era pra ele Ter sacrificado Com aquela mina Em frente Em frente Agora hein Vamos lá mano Vamos Caraca mano Bupei todo mundo E bufei quase todo mundo Nossa essa mina aqui Tá bufadona Cadê ela Ih mas Nossa Mas ela retorna E ela perde o buff Nossa Abatou uma unidade Dá pra eu impedir Dá pra eu impedir Nossa mas A A fada das lâminas Perdeu O buff Olha Ah que chato Eu vou atacar então Não preciso de armas Eu vou atacar E vou atordar Esse cara aqui Porque esse cara aqui É o único que pode me defender E ele pode destruir Minha carta Porque ele tem Três de defesa Então eu vou atordar ele Mas aí Não calma aí Não atordou ele não Invoca Essa mina aqui primeiro Ah mas se eu invocar ela Não vai dar pra usar o É É então faz isso mesmo Rápida como ventos Leve como ar Aqui é proibido voar Não atacou mano Vou usar esse feitiço No iaço É bom que ele gasta a mana Toda dele pra invocar Esse cara aqui Nove de mana Então Caraca Pra um cara que Não tava sabendo jogar né Tá ganhando de mim Nossa Ela perde todo o buff Mano Ela tava com quase Dez de ataque Ela tava muito forte Beleza Aqui a gente faz o seguinte A gente vai retornar Esse cara aqui Esse dragão aqui Ele vai defender Esse cara Você aqui E você Eu não vou Sacrificar não Porque eu quero Você na próxima rodada Pra bufar as paradas aí Aí ele vai retornar Pra ele chamar de novo Esse Pra ele chamar de novo Esse cara Ele vai ter que Gastar nove de mana Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou Acho que vou chamar o iaço Vou chamar o iaço Eu vou aonde a estrada me leva Iasta com escudo Escolha seu veneno Vem ver o de sempre Ih o cara vacilou Ele podia ter chamado O O Esse Nossa Ele vacilou Deu mole E agora Quem vai Quem vai Destruir Vai ser eu Vou criar uma cópia do iaço Duas cópias do iaço E vou atacar Caraca Os cara Vai Tá em apuros Ih caramba O que ele vai fazer Isso quer dizer Ah não Ele vai destruir Meu ilusivo Droga Tudo bem Eu ataco só com o iaço Não tem problema não É aí Aí ficou Aí ficou Preocupante Quando um aliado Quando outro aliado morrer Causa um de dano ao nexo Hum Aí ficou Preocupando Uma espada Um propósito A vida e a morte No fio de uma lâmina Eu vou perder vida Mesmo atacando Olha só que merda Você vai em cana Não me quebra nada É eu achei que o cara Não sabia jogar Mas ele tá né Pega Pega Um de dano Não há cura Para o fio Um de dano Morrer é fácil Caraca Que plateia maravilhosa Fés foram feitos Para caminhar E chutar Se preparem Vamos nos livrar deles Vamos nos livrar deles Vai lá Yasu Faz o teu E essa mina aqui Vai bufar Quando Esses dois aqui Retornarem Ela vai bufar Ela vai ficar com Sete Sete e dois Ela vai ficar Nada mal garoto É a nossa chance Pum Pum Não vai ter isso Caraca Eita Bom Vou atacar Com certeza Ele não tem nada Para defender Nossa Um de vida E aí O que ele vai fazer Acho que eu ganhei Eu acho que eu ganhei Mano Que bicho bom Porque ele não chama Essa carta Que vacilão Mano Muito vacilão Vacilão Demais O cara Boa movimentação Colpes rápidos Não se engane Com a minha caldinha Nossa O cara vacilou demais Eu não sei o que ele está pensando Mas Vacilou Se a jornada não te derrubar A estrada derruba E agora De quem é a vantagem A carta dele Ah mas ela retorna E recupera a vida Ou não Sei lá Eita O que ele veio Dois cavaleiros espectrais Hum Não sei se ele vai conseguir Fazer muita coisa com isso Mas Eu vou curar o meu Nexus Certo Vou curar meu Nexus Dá pra curar o Iaço Não é mais o Nexus É prioridade o Nexus Olha o que eu comprei Só que eu não tenho nenhum Olha mano O dano que ele tinha tomado Ele não Um pé no chão A sério É a nossa chance E agora De quem é a vantagem Eita Eita Bicho Bicho Moleque Bota cá Mano Tente me acompanhar Certas coisas Não perdem no fio Como um vendaval Pelo vale O cara jogou bem Um pouco mais próximo Da redenção Muito bom hein Muito bom Olha Habilitei a carta épica De ônia Vamos ver Vamos ver Vamos lá Recompensa Pô gostei do deck É quebradão É quebradão Muito bom Imagina se eu tiver Mais de um Iaço No deck Mano Porque só tem um Iaço Vamos lá Vamos abrir o Coringa épico Beleza Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Vou dar um spoiler Aqui O próximo vídeo O próximo vídeo De Legend of Runeterra Vai ser o Estreando Na Ranqueada Então Fica no aguardo Vamos ver como vai ser E eu vou estrear Com esse deck De atordoar E retornar Vamos ver como vai ser Comenta o que vocês acharam Espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo De Legend of Runeterra Espero que as dicas Também Ficaram Bem claras Qualquer tipo de dúvida Se eu conseguir responder Pode deixar nos comentários Que eu respondo Beleza E é isso Muito obrigado A você que assistiu Deixe seu gostei Se você está curtindo Legend of Runeterra No canal A gente se vê Mais tarde Ou numa próxima Valeu Falou Fui E aí Amém. Amém.